E as controversas criptomoedas comprovaram nesta segunda-feira que chegaram para ficar. A soma das negociações mundiais de ativos digitais ultrapassou a marca histórica de 3 trilhões de dólares. Acompanhe. Foi para a história. A avaliação do mercado das criptomoedas atingiu uma nova marca nesta segunda-feira. 3 trilhões de dólares. Cerca de impressionantes 16 trilhões e 600 bilhões de reais na cotação atual. O segmento foi impulsionado pelos ganhos recentes do Bitcoin e Ethereum. O Dogecoin, a criptomoeda Shodod e Elon Musk, também foi destaque hoje. O valor total da rede do Bitcoin é calculado acima da casa de 1 trilhão de dólares. E com isso, ele domina os negócios, com cerca de 41,39% do mercado. O Dogecoin acumula alta diária de 6,15% e ocupa atualmente a nona posição no top 10 dos ativos digitais mais valiosos. Mas é sempre bom lembrar que esse mercado é extremamente volátil e os investimentos devem ser feitos com muita cautela. E, se possível, com a orientação de agentes experientes. A espera para os fãs da série Dexter acabou. Novos episódios da trama já estão disponíveis na Amazon Prime Video. Veja agora os destaques entre os lançamentos desta semana. Oito anos depois do fim enigmático, o serial killer Dexter Morgan está de volta para escrever mais capítulos da própria história. Dessa vez, o assassino vive com um nome falso em Nova York e a expectativa dos fãs é de um final digno para o personagem principal da trama. Os amantes da série já podem acompanhar os dez novos episódios no Prime Video, caso assinem o serviço do Paramount+. A partir da quinta-feira, o filme de ação Coquetel Explosivo chega recheado de estrelas do cinema e conta sobre uma assassina de elite criada por uma organização criminosa depois de ser abandonada pela mãe. O grande ponto da trama está no fato de que a protagonista se vê dividida entre continuar servindo a máfia e proteger a vida de uma menina de oito anos. Já no gênero de suspense e horror, estreia o filme Medo de Chuva. A trama envolve uma menina com esquizofrenia que luta contra alucinações. A única pessoa em todo o mundo que acredita nela é um rapaz que ela não tem certeza que existe de verdade. O cinema brasileiro também está entre as novidades. E olha só que legal! O filme Detetive Made in USA traz os comediantes Tirulipa e Whindersson Nunes em uma investigação engraçada sobre o roubo de um boi. Com certeza é uma comédia para toda a família. Para finalizar, uma dica para os amantes de esportes. A série Tudo ou Nada, Toronto Maple Leafs, traz os bastidores do time canadense de hóquei no gelo. Dividida em cinco episódios, os espectadores vão poder acompanhar imagens por trás das câmeras de jogadores, da comissão técnica e dos torcedores da equipe. Veja a lista completa dos lançamentos desta semana do Amazon Prime Video em olhardigital.com.br.